Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui hoje pra falar sobre Piratas do Caribe, porque nós tivemos uma bomba aí que foi divulgada hoje a respeito do futuro da franquia, porque quem acompanha aqui o canal já sabe, eu divulguei isso há um tempo atrás, os rumores indicavam de que a Disney estava preparando uma versão feminina do Jack Sparrow pra estrelar um novo filme da franquia, e essa versão aí seria interpretada pela Margot Robbie, e parece que agora a própria atriz Margot Robbie deu uma entrevista e falou que a Disney desistiu dessa ideia, pois é, enfim, o que você acha dessa ideia? Você tava no hype aí pra ver um filme do Piratas do Caribe estrelado por uma versão feminina do Jack Sparrow, ou você preferir aí ter a volta do Johnny Depp interpretando o personagem na franquia? Enfim, comenta aí já a sua opinião desse vídeo antes da gente partir aqui pra notícia, beleza? A gente vai ler essa notícia juntos aqui já já, mas antes também eu queria pedir pra você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o sininho, isso é muito importante, tem muita gente reclamando que o YouTube tá desinscrevendo aqui no canal, ou então que não tá recebendo a notificação quando sai vídeo novo, então com bastante atenção, verifica a sua inscrição, verifique se o sininho está ativado pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo aqui no canal, beleza? E também se inscreva no nosso canal, reserva, a gente sabe como tá essas polêmicas agora de censura nas redes sociais e o nosso canal aqui é muito perseguido, a gente se mete muito em polêmica, então se inscreva no nosso canal, reserva também, porque caso aconteça algo ao canal principal, a gente vai ter aqui esse outro canal pra manter contato e se manter produzindo conteúdo pra vocês, beleza? O link vai tá aqui na descrição e também no comentário fixado, é só você clicar e se inscrever, dar essa força aí pra gente. Mas enfim, vamos lá, vamos ao que interessa, eu vou ler essa matéria aqui do site Omelette com vocês e comentar também algumas coisas a respeito desse assunto. E aqui tá falando o seguinte, Piratas do Caribe, filme com Margot Robbie não deve mais acontecer, a atriz disse que Disney parece não ter interesse no longa. O filme de Piratas do Caribe, estrelado por Margot Robbie, não deve mais acontecer, segundo a atriz, a Disney para não ter mais interesse no longa. Tá escrito errado aqui, cara. Ô, Omelette, me ajuda aí, parece, Disney parece não ter mais interesse no longa. Abre aspas. Tínhamos uma ideia e estávamos desenvolvendo há algum tempo, há muito tempo, para ter mais uma história liderada por mulheres. Não totalmente liderada por mulheres, mas apenas um tipo diferente. Não entendi essa, né, cara? O que achamos que seria muito legal, mas acho que eles não querem fazer isso. Diz ela a revista Vanity Fair. E assim, como assim, né, cara? Não totalmente liderada por mulheres. Se for por questão de ter personagem feminina, já tem, né, cara? Tem aquela Elizabeth, né? Eu acho que é a Elizabeth, a nova personagem que tá lá já na franquia. Então, o que ela quer dizer com isso, né? Então, assim, é... Enfim, vamos lá, vamos ler o final da notícia aqui. Rob é conhecida por dar vida à personagem Arlequina nos cinemas e esteve recentemente em Aves de Rapina e O Esquadrão Suicida, lançado em 2021. Iniciada em 2003 com A Maldição do Pérola Negra, franquia Piratas do Caribe recadou mais de 4,5 bilhões de dólares com o lançamento de cinco filmes. Caraca, muito dinheiro, mano. O Emelete agora tem um canal no Telegram... Enfim, é isso, né, cara? E eu gosto, cara, da Margot Robbie como atriz. Eu gosto dela como Arlequina. A interpretação dela é muito boa como personagem. Eu achei que ela ficou muito bem no papel. Só que entrou essa ideia lacradora na mente dela que, infelizmente, agora a visão dela de cinema é isso. É fazer a versão feminina de franquias estreladas por homem. Parece que alguém convenceu ela de que isso é um grande sucesso e que as pessoas estão loucas pra ver esse tipo de coisa. E eu acho que ela, infelizmente, tá levando a sua carreira... Tá se prejudicando, cara, com essa ideia porque definitivamente não é isso que as pessoas querem. E ela é uma grande atriz, ela poderia estrelar aí grandes franquias, até originais, entendeu, que eu assistiria. É uma pena que ela tenha se enviesado dessa forma. Vou mostrar isso pra vocês aqui, ó, só pra vocês verem como é que essa ideia tomou conta, né, dela e de parte de Hollywood hoje em dia, da grande parte, digamos assim, né. Essa aqui é a entrevista oficial, o Vennifer, tá aqui a foto dela. E aqui tá o título, ó, Margot Robbie, Snowbody Barbie. Ela não é a Barbie de ninguém. Olha aí que empoderada, né, cara. Não dá. Enfim, tem um trecho aqui que eu vou mostrar pra vocês que é de um outro projeto que ela tá trabalhando. E esse projeto parece que ainda tá em andamento, que é uma versão feminina de 11 homens e um segredo. Pois é, agora vai ter uma versão só de mulheres, ó. Eu vou traduzir aqui esse trecho aqui que eu destaquei, ó. Robbie também está em uma pré-produção em um 11 do Oceano. No caso é 11 Eleven, quer dizer 11 homens e um segredo, né. Prequela que ela vai estrelar e produzir. Então veja que ela produz também. Isso é uma ideia que ela abraçou, né, cara. Essa ideia identitária, feminista. E isso é triste, cara, porque, repito, eu gosto dela como atriz, a Margot Robbie, e ela entrou nessa agora de lacrar. Enfim, cara, isso é bem preocupante. Mas tem um ponto positivo nessa história toda, né, cara. Não pra Margot Robbie, claro que perdeu aí o seu projeto. Poxa, que triste, hein, cara. Não vai ter versão feminina com você, Margot Robbie. Mas, enfim, tem uma notícia boa aí pra quem é fã do Jolly Depp. E quem acompanha aqui o canal sabe, né, cara. E eu sou fã do Jolly Depp, gosto muito dele aí como ator. Eu acompanhei toda essa batalha judicial que ele teve com a Amber Heard. E ele tá voltando a todo vapor aí com a sua popularidade lá nos Estados Unidos. E isso é muito bom. E isso reforça o rumor de que a Disney já tinha voltado atrás dessa ideia e que a Disney agora estava tentando trazer de volta o Jolly Depp pra estrelar novamente, né, a franquia no papel do Jack Sparrow. Então, isso, eu vou até traduzir nessa manchete aqui do jornal Marca, ó, pra vocês verem. Esse é um rumor que tinha saído, né, cara, há algum tempo atrás. E tá falando aqui, ó, Johnny Depp deve retornar à franquia Piratas do Caribe por 300 milhões de dólares. De acordo com o recente contato com uma fonte próxima ao autor, Johnny Depp provavelmente está retornando como Jack Sparrow. E existem outros detalhes também que, assim, eu não vou mostrar aqui, não vou ler essa matéria também pra o vídeo não ficar muito longo, mas tem vários outros detalhes que foram divulgados já. No parque da Disney, por exemplo, o personagem do Jack Sparrow voltou a ser apresentado, ia ganhar mais destaque nos parques. O próprio Johnny Depp tá fazendo muito sucesso, ele participou de um especial da MTV, uma premiação lá, surgiu, e agora tá fazendo participações aí com a Rihanna e tal. Enfim, o cara tá super em alta nos Estados Unidos, a Disney sabe disso. Então, essa notícia aí, né, cara, de que a Margot Robbie não vai mais estrear nessa franquia é um ponto positivo pros fãs de Johnny Depp. E tomara que isso se confirme, né, cara, e que ele retorne, que eu acho que os fãs vão gostar demais. Eu, pessoalmente, cara, eu só acho que a franquia Piratas do Caribe funcionaria hoje em um novo filme, uma nova produção, uma nova série, qualquer coisa, com o Johnny Depp, porque o personagem Jack Sparrow se tornou a cara dessa franquia. É inimaginável você continuar agora com ela sem esse personagem. Bem, pelo menos essa é a minha opinião, claro. E agora eu quero saber o que vocês acham aí disso tudo. Vocês estavam no hype aí pra uma versão feminina do Jack Sparrow em Piratas do Caribe, interpretada pela Margot Robbie, ou vocês preferem aí ver o Johnny Depp retornando aí como o lendário Capitão Jack Sparrow pra franquia. Enfim, comenta aí a sua opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos dos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. E claro, deixe aqui o seu comentário, comente qualquer coisa nesse vídeo. Isso também é muito importante. Quanto mais você interagir aqui com esse vídeo, mais o YouTube vai ajudar na distribuição. Então não saia daqui antes de deixar aquele comentário pra dar aquela força e apoiar o canal. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma